Esse tema está bastante batido, parece que não há nada mais que se possa dizer que enriqueça esse assunto. Se você pensa assim, vai mudar de ideia ao ler este livro. O autor debruçou-se sobre as escrituras e recorreu a especialistas na área médica para produzir um texto rico em conteúdo e bastante prático para o exercício dessa disciplina espiritual amplamente citada nas escrituras. Olá meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho? Para você que ainda não me conhece, me chamo Ivan Cleito e seja bem-vindo ao canal Leia Comigo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre este livro aqui, que foi o meu fiel companheiro no mês de fevereiro de 2023. A Cultura do Jejum, encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Mas antes de falar sobre esse livro, eu quero lhe pedir para que você me ajude, se inscreva no canal. É de grátis, fazendo assim você estará me ajudando. Também deixe aquele like abençoado no nome de Jesus. Sem mais delonga, bora para o vídeo! Você há de convir comigo que o tema jejum não é um assunto tão abordado assim como outras doutrinas bíblicas. Faça um exercício de memória e tente lembrar quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre jejum, que você não estivesse procurando por esse tema. Ou um ensinamento mais detalhado sobre esta prática. Temos, por exemplo, vários livros cristãos, que falam sobre a oração, a santificação e o andar com Deus nas suas mais variadas formas de devoção. Bem como livros teológicos ou de autoajuda. E esse temos aos montes. É fácil encontrar muitos pregando e, acertadamente, incitando o povo a ler mais a Bíblia e fazer da oração uma prática habitual e, obviamente, necessária. Mas o mesmo carinho e atenção não se vê quando fala sobre esse tema jejum. Isso porque nas palavras de jejum... Ai, Deus amado! Nas palavras de Jesus, tanto a oração quanto o jejum são essenciais para uma vida íntima e desligada das coisas terrenas. De maneira pontual e as considero inspiradas, o pastor Luciano Subirá dedica boa parte do livro para tratar da área teológica. Mas não deixa de demonstrar, através da prática pessoal, como o jejum tende a nos fortalecer. Lendo o livro, tive a nítida impressão de estar sentindo fome por jejum. Isso mesmo, fome por jejum. A vontade de terminar de ler o livro e já iniciar um jejum foram muitas vezes experimentadas por mim. Alguns testes, seguindo a recomendação do próprio autor, eu os fiz. E, particularmente, nunca tinha feito jejuns de mais de 12 horas. E isso por mero desleixo da minha parte. Não falta de compreensão do assunto, mas, principalmente, hoje, por eu estar pastoreando uma igreja e, na frente de um trabalho que exige de mim muito mais concentração do que, habitualmente, eu teria. Não que eu não precisasse ser santo, obviamente, mas os desafios que eu encontro diariamente, estando na responsabilidade de um rebanho, me fazem querer estar o mais perto de Deus possível. E um dos problemas que mais enfrento é a dor forte de cabeça, que inicia por volta das 16 horas e 24 horas de jejum. Se bem que o sono é pior, nunca havia. Tenho mais sono do que fome. Mas, tornando o jejum na minha vida uma cultura, seja uma vez na semana, como tenho procurado fazer, ou uma vez a cada 15 dias, isso diminui bastante esses incômodos, já que o corpo está expulsando as toxinas e, naturalmente, alguns efeitos colaterais podem haver. O autor, de forma cristalina, dedica um capítulo ou boa parte dele para tirar dúvidas com perguntas e respostas, como, por exemplo, gestantes podem jejuar? Se eu chupar uma bala no meio do jejum, perco o jejum? Posso contar às outras pessoas que estou jejuando? É possível praticar o jejum de 40 dias que Jesus realizou? O autor até expõe suas experiências com esse jejum mais prolongado, como 40 dias. Você sabia que o jejum que Daniel realizou de 21 dias foi um jejum parcial? Ou seja, nas palavras do próprio profeta, ele não se alimentou de alimentos saborosos e nem carne, dando margem para crermos que ele até comeu, porém, outros tipos de alimentos. Os benefícios do jejum apresentados neste livro vão muito além do que eu posso lhes dizer aqui. O jejum mortifica nossa carne para o pecado, pois uma vez que conseguimos privar o nosso corpo físico dos nutrientes necessários para mantê-lo de pé, além de não sucumbir às necessidades básicas da vida, isso certamente reflete no nosso comportamento diante do pecado. Nossa sensibilidade espiritual fica mais aguçada, ficamos mais perceptíveis à autoridade de Deus e submissos ao discernimento espiritual. Termino essa resenha com uma frase que, sem sombras de dúvida, irei usar por toda a minha vida. Bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Recomendo que você faça a leitura desse livro e torne uma cultura também o jejum na tua vida. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like abençoado e também de se inscrever no canal, assim você estará me dando uma grande força. Compartilhe também esse vídeo e deixe aí nos comentários se você já leu esse livro ou se você ficou com o desejo de aprender um pouco mais sobre esse tema, de ler esse livro também. Ademais, também coloque nos comentários alguma recomendação de algum livro que você quer ver aqui nesse canal. Assim, quem sabe, se eu já li ou de repente eu possa sentir o desejo de estar lendo e trazer algum vídeo futuramente sobre esse livro também aqui no canal Leia Comigo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!